O pessoal é que na hora que ele colocou. Eu preciso de minha família com eles. Quando você que sabe, defende o mundo. A única coisa que você errou, você cumprimentou todo mundo do time, e eu cumprimento político que deu um passeio. Ah, você depois não se cumprimentou em outro lugar. Ah, não sabe nem nada, mano. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não.